Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver o vídeo, né? E eu coloco o nome nos lençóizinhos de percal, dessa forma. Coloco o papel, né, por baixo, vocês estão vendo aqui a sombra. E por cima, com a tinta bem diluidinha, ó, eu vou fazendo. E isso, quando é uma tinta escura, tinta clara, eu não arrisco, porque bate lá no sulfite, na impressão que é preto e negrito que eu faço. Essa fonte é do hard script, é meu filho que imprime pra mim, que eu sou um pouquinho leiga em negócio de internet e impressão. Aí ele é quem imprime pra mim, e eu faço isso, dessa forma. Nas fraldinhas também, quando a tinta for escura, tipo rosa choque, rosa escuro, púrpura, marrom, feito essa siena natural, aí eu coloco o papel embaixo, certo? Vou mostrar pra vocês, ó, vendo? E é só ter calma, um bom pincel, uma boa tinta, que eu não vou tá falando nome de pincel e nem de tinta, porque... Não é por nada, é porque a gente não ganha nada com isso, né? Eu, principalmente, não ganho mais. Nunca ganhei, desculpa, nunca ganhei. Perdão aí, não tô ganhando mais, não. Nunca ganhei nada. Então, a partir de hoje, meus vídeos vão ser assim. Se pegar alguma tinta com o nome, aí eu deixo. Mas, se não, eu vou evitar, porque, assim, eu não ganho nada, né? E eu tô só divulgando. É tinta acrílex, é os pincéis, que é tigre e condo, então não adianta. Eu não vou botar numeração, então fica a critério de vocês a tinta e o pincel que vocês quiserem usar. Tá bom, meninas? Um cheiro. Essa é a forma que eu faço meus nomes. Tem várias formas também, vocês podem estar pesquisando, de outras artesãs. Não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas, assim, se eu puder ajudar, graças a Deus, né? Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Um cheiro. E quem puder, deixa um like, assim, um joinha, assim, pra cima, no meu canal. E quem não for inscrito, se inscreve, por favor.